Se você não consegue desligar do papel de filho, vai atender na clínica. Porque se tu atender em casa, tu tá mais ainda numa posição e num ambiente do papel que você vive. Eu te atendo, mãe, mas eu vou te atender lá no consultório, eu vou te atender lá no meu local de trabalho, porque lá eu consigo me desconectar. Talvez, se você consegue. Mas, um terapeuta ferido pode ser uma criança que aflora em alguns momentos. E esse terapeuta que não se trata, não olha pelaquela criança do passado, não acolhe aquela criança que sofreu. Às vezes, ele pode ainda ter aquela criança mal resolvida na hora de atender os pais.